Música 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 Vem, vem me levar Vem, vem, vem me levar Ao acontecer Vem sonhar o amor Oh, 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 oh 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 Ah, ah, ah Isso faz sucesso, ué O que é isso? Eu ia me dizer Que a emoção Vem com a razão Faz do meu coração Com o meio de paixão Me deduzirá ao descontar Amor, amando o coração Se for calma de longe Pro momento a matar O cabelo torna, o cabelo que virá Amar, amando o coração Se vai Amar, amando o coração Amor é uma certeza Que a vida que vem Se for calma de longe Se for calma de longe O cabelo torna, o cabelo que virá O cabelo torna, o cabelo que virá Amar, amando o coração Se for calma de longe Se for calma de longe Se for calma de longe O cabelo torna, o cabelo que virá O cabelo torna, o cabelo torna, o cabelo que virá O cabelo torna, o cabelo torna, o cabelo que virá O cabelo torna, 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 o